Muito bem então senhores, o episódio 5, vou mostrar pra vocês aqui como é que tá o nosso cilindro Likezinho no YouTube é sempre muito importante hein, sempre deixa o like que ajuda demais hein Olha só, eu tinha tirado aqui rapaziada, num pack podre né, offline, eu abri alguns packs ali 80, 82 E eu tirei essa Sheila e vendi ela né, a gente tava com 60 e poucos K e aí a gente vendeu e ficou com 97 K E tem mais uma cambada aqui de 8.4, 8.3 e 8.1 que eu já mandei aqui agora pro clube E tem mais pack pra gente abrir e talvez mais objetivos também aqui E aí a gente faz o 10.8.3 aqui também no cilindro já E vê se a gente tira o Alaba, porque eu tô pensando, se eu tirar o Alaba 8.5 eu vou fazer a evolução dele em 9.3 né Que ele ia fazer, senão eu vou gastar na evolução do Rodrigo mesmo Evolução do Walker? Ah, eu acho que primeiro eu vou fazer a do Rodrigo mano 1 de 3 atletas de nível ouro, 83, 84 Vou pegar um 84 então aqui Porque tipo assim, eu acho que o Llorente ele jogou igual cara Igual um lateral sabe, 8.7, igual, tá ligado? Eu acho que o que mais falta pra mim ali é um cara pica ali no ataque né Eu acho que eu ia tirar o Sucker e ia botar o Rodrigo E aqui a gente tá fazendo também os especialistas de melhoria de criação de Coringas Mas não liberou nada de pack aqui O Boga, a gente liberou o Boga aqui agora né Vencia aqui aquelas partidinhas offline Liberou o Boga e uns pacotinhos E mais mil de XP né Eu até pensei em testar essa carta, chat, mas ele é média média né Então... Então bem, bem, bem... Bem meia bomba Ah não, ele é alta média Ué, mas ele não tava dizendo que ele era média média Então eles corrigiram a carta Alta média já é melhor aqui Tem a trivelinha M-E-S-A-A-T-P Ué, ué Eu juro que essa carta aqui era... Era média média mano Cara, falta 150 de XP pra liberar o pack de 283, chat Onde é que eu posso conseguir 150 de XP aqui velho Então tá aí ó, 13 pacotinhos Colocar os melhores aqui né, que sair E não achava Daí eu peguei Tá, pera aí Eu vou botar só o ouro E vou tirar o valor Aí quando vê Pá, expirado Toda carta foda É tipo o Ranieri Ranieri também tá extinto Só tô tirando o Ranieri no spec Ó o Tonali aí ó Mais um 86 aí ó Legal, legal, legal Três né, que vai ver E aqui tem alguns... Meu Deus, é do evento Eu tenho aqui Será que é fogo? Duelo de fogo? É o Isco É o Isco Nice velho Nice mano O Isco tá com uma carta legal mano Da hora mano Dá pra testar Dá pra testar Aí ó Tem até noção defensiva Só o fôlego que tá meio ruim né Meio, MC e ME Da hora a cartinha mano Do Isco Dá pra testar aí Acho que dá pra Dá pra brincar né Dá pra testar Falta achar Eu no specs aí Opa, Gundogan Bom Primeiro 1083 Do cilindro 1083 hein Se vier alguém Eu só queria uma Laba Ah, se vier o Neymar aí é foda Que? Brasileiro PE do top Meu Deus Richarlison do evento Com a... Que isso cara Mano, mas tipo Bugou 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 a carta Tá ligado? Ao invés de ter brilhado Vermelho Pô, foi estranho cara Foi estranho isso aqui Deixa eu ver se o Richarlison é ousável E o Alaba É, não veio o Alaba Mas pelo menos Tiramos um cara do evento aí ó 4 de fintas E 5 de perna ruim Agilidade 8.6 Finalização 8.5 Ah Dá até pra testar né Se a gente quiser Dá pra testar Até daria pra testar Um pombo aí né Feitoria então Ulizada Segundo 1083 aqui hein Se eu tirar mais um do evento Aqui já tá Já tô Já tô grande já Tá aí ó 1083 Rapaziada É 8.4 Só Ou é Ou 8.5 Buxanã Ela é 8.5 8.5 8.5 Nossa Quase dei kicksell Ih Não precisa Não precisa chat Libero Não precisa nem jogar o Rivals No caso da premiação Aqui liberou o pack de 28.3 Meu Deus Tem o Kuma aqui também né Mas eu vou optar pelo pack aqui Pra ter a chance De tirar aí O Alaba Ou sei lá né Ou alguma carta do evento Nem vai precisar aqui fazer as 3 partidas GG Tá aí 2083 Mais rapaziada Os packzinhos Quad Battles Não deram nada pra gente Não vem vim especial Ah aí é foda 28.3 Pra tirar o parejo Pedre Meu Deus Mas pera aí que eu acho que é double É double Braços cruzados Pode ser que venha alguma coisa atrás Casemiro Code Tá Mais a gente Iezinha A gente quer A gente quer O Alaba Manda uma labinha pra nós Hum Não veio o Alaba 4 repetidos Um informe repetido Ha O Under Vai pra 8.8 O Grande Rodrigo Só pelo Só por ele ser média média Que eu vou usar ele de atacante Senão eu botaria ele na ponta Cara Meu medo Meu único medo é esse Mas com certeza chat Vai ajudar muito a gente aqui Nesse início Né Então já vou botar pra começar ela aqui Mas provavelmente isso aqui eu vou fazer off Porque né A gente Tá jogando a WL Na outra conta A gente Além de Estar já quase completando aqui Né O Rodrigo A gente Iniciou Né O Martínez E na verdade Eu já até Completei aqui Porque era partida de Squad Battles Né Então a gente já liberou Aqui também O Grande Martínez Rapaziada É uma evolução De graça E vale muito a pena Vocês fazer Pra quem tá com Time iniciante E pra mim Terminar o Rodrigo Só falta jogar Cinco partidas Do Rivals E é isso Não precisa nem ganhar As partidas E aí a gente vai ter Rodrigo 88 Aqui 4 de fim 5 de perna ruim Na verdade Acho que o 87 Já tá com 5 de perna ruim Temos alguns packs Aqui Vamos fazer 10, 8, 3 Também Vamos fazer O herói Dá pra gente Fazer o herói E vamos Abrir os packs Aqui Isso aqui Todo dia Ganha Eu acho Todo dia Ganha Esses packs Aqui E uns Player Peaks Aqui também É só fazer 3 partidas No dia Eu já tinha Feito aqui Também Uma escolha De Team of the Week 8, 3 Já tirei Aqui o Politano E vamos Aproveitar E vamos Abrir Esses Player Peaks Aqui Também 7, 5 e 7, 5 Vem 1, 7, 8 Lancheria Do Park Esse lugar É top Ou então O X Do Speed Lá Da Cidade Baixa 84 Beleza Já dá Uma forcinha E aqui Do lado Vamos ver Se fecha Mais um Overauto 80 Tá bom Conseguimos Já mais Um Informezinho Aqui Que a gente Havia Feito Temporada A gente Já consegue Uns Mil De XP Aqui Quando Ver Vai Resgatar Mais Peaks Também E Liberou Um PP Também Aqui Agora De 84 Mais E 10 83 Eu vou Até Ver Se Aquela Carta Ali Não Quem Sabe Não É Usável Aquele Jogador Opa Forragem Kimish E Bernardo Silva Beleza Bernardo Silva Então Aqui E aqui O Ahri Tem a Trivela Plus Mas ele É O que Alto Para Ataque Média Para Defesa Hum É Não Vou Pegar Porque Eu Já Tenho Eu Já Tenho Ali Um Bom Jogador Vou Pegar Os 8 3 Mais Eu Já Tenho O Boga Que É Bem Parecido A Carta E O Boga É Até Melhor Que Ele Bora Vamos Abrir Esses 20 Peaks E Se Viver Alguma Coisa Repetida A A Gente Já Manda No Herói Pois Atletas De Nível Raro 86 Vamos Ver Esse 286 Aqui MC Bernardo Silva De Novo Aí É Foda Aí Nós Vamos Ter Que Mandar No Herói Agora Dessa Vez E A Double All Couch É o Bernardo Silva Junto Com Mais Alguém Ih Putejas Qualquer Mulher Que Vem Eu Acho Que É Putejas Então Tá Aí Rapaziada Primeiro Escolha De Atleta De Herói Aqui Já Com Bernardo Silva Repetido Que a gente Tirou Espero Que Seja Titular Rapaziada Estétil Bora Bora Que Bora Vamos Lá Fôlego 84 Força 76 Cabecei 82 Agilidade 81 Friza 87 Passos 79 Finalização 90 Ritmo 87 Pique 85 Cara Eu acho Que deve Ser Uma Merda Né Mano Eu Acho Que Esse Primeiro É Uma Bosta Uruguaio É O Crack Da Jabulani Beleza Vamos Para o Segundo Fôlego 85 Força 73 Agilidade Uma Piada Passe 83 Finalização Boa Ritmo 80 84 Cara Eu não faço A mínima Ideia De Quem Seja Nossa Bandeirinha Da Finlândia A gente Já Sabe Né Crack Rei Rei Da Bola Littmann E agora Fôlego 79 Condução 88 Passe 86 Finalização 81 E Ritmo Quebrado Aqui Será que é o Rui Costa Rui Bosta Não O Zick Meu Deus Cara Cara Nenhum Vai entrar No time Eu acho Nenhum Talvez Talvez O Forlã Talvez O Forlã Entre Tá ligado Talvez 283 Mais Zagueiro É o Stones Eu acho Não Rubem Dias Caramba Da hora Da hora No 283 284 Mais Italiano É a Girelli Quer ver Já conheço As cartas Tudo Temos aqui Então Os 2 10 183 Mais Que saíram Hoje Né Não Que saíram Ontem Né Daí Eu já tinha Feito aqui Off Os 10 8 3 E aí Tem mais 2 Que a gente Pode fazer Hoje Então Vai ter Um total De 5 10 8 3 Primeiro Vamos abrir Esses 3 E depois Fazer Mais 2 10 8 3 Ali E vamos Ver Se a gente Vai ser Salvado Aqui Com Ok Forragem Né O CR7 Infelizmente 8 6 8 4 8 3 É Tá bem Bosta Esse 10 8 3 Mais 1 10 8 3 Aí Ó Hum Odegaard Se viesse o Haaland 90 Aí Seria Guarda Vamos ver Se ele Vim cruzando Os braços Não cruzou Os braços Seria Double Walkout Mas ajuda Ajuda a gente Aqui 8 7 8 5 8 3 Nossa Mano Eu queria Que fosse O Alaba Cara Ah Se eu tirasse O Alaba Eu ia fazer O Alaba Evolution É a Zinsberger 8 5 E veio O informe Repetido Aqui Agora Beleza O Under A gente Manda No próximo DME De 10 8 3 Aí Junto Com A Cherby 10 8 3 Novamente França Volante Que Meu Deus Renard Renard Mano Eu vou botar Essa Renard No time Eu acho Deixa eu ver Se não Se não Renard Do evento De gelo O foda É que ela tem Pouco pace 74 de pace Mas tem uma defesa Absurda Foda Foda que ela só faz MC Amanhã Renova De novo O 10 8 3 E é Francês Goleiro Do Milan Manguinan Forragem 87 E é Double É Double O Cimene 8 7 8 8 Valeu 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 Forragem Top Top Mais um 8 7 Que delícia Que delícia Que delícia De PEC 10 8 3 Que isso E aí O Sully E o Rojberg A gente Já manda Também No PP De informe Perfeito Rapaziada Mais um D6 De herói Então Concluído Concluído D6 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 Não D6 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 D7 D6 D7 D6 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 D7 D7 D8 D7 Vou até pegar o Bisley Ou pego o Vialli mesmo pra forragem É que eu já tenho o Havertz, né? Ah, é, não valeu a pena Eu vou pegar a forragem 8.3 de hoje Já estou aceitando forragens também, né? Forragens 8.8, 8.7 Já ficaremos felizes Primeiro 10.83 Então de hoje, França S.A. Pinzema Meu Deus, que baita Forragem, cara Que baita forragem Ajuda pra caralho no 10.8.3 Nem precisa botar O time está meio inicial aí Eu acho que vai Mais um Segundo 10.8.3 aqui Alemanha Meio Será que é o Musiala, pelo menos? Ou a Magu Magu e a Double Magu e Bronze Eu acho que eu já tenho a Bronze Posiciono a minha direita Ou Meio também Ou o Ponto Esquerda Ele pode fazer todas essas Haaland ou Regerberg? Meu Deus, tire o Haaland Nossa Senhora, mano Que forragem top Que forragem top Pô, aí é Pô Seguinte, seguinte, seguinte Então, rapaziada A gente fez uma cagada Né? Mandamos um elenco 8.5 aqui no Henry Me arrependi Porque Saiu o Zico hoje Né? Então Vamos começar o projeto Zico no cilindro Vai ter que vir Vai demorar alguns dias Talvez, né? Mas tem bastante tempo Pra fazer E é uma carta que sem dúvida Vai ser o nosso Crack do time, tá ligado? Então vai ter muito PEC aí que aí vai dar Os melhores de login diário Né? Tem 10.8.3 Então a gente vai conseguir Farmar ele Tranquilo aqui E o melhor é que vai ser Na raça Isso, hein? FC points Aqui, pô Vai ser da hora, hein? Então eu já vou até Mandar aqui pra vocês Já O primeiro elenco Que é o mais caro, né? Que a gente já conseguiu Bastante forragem aqui Ralandinho Benzema Ragerberg Isco Pô, tem bastante Carta aqui já Então tá aí, ó Rapaziada O primeiro elenco Do Zico aqui O mais caro De todos, né? O elenco 8.9 Já conseguimos Então já Vamos andar a brasa Difícil, né? Adivinhar um andador Um 8.7 Aqui Inglaterra lateral Você vê o Arnold Já tô aceitando Trippier Uma menos de over Beleza Já ajuda aí no próximo Aê, rapaz Tá aí, ó O elenco bronze Também aqui do Zico Já, ó Já pra garantir Tá aí agora O segundo elenco aqui Todo de prata Do Zico Aqui também Kimish, Kimish, Kimish Por favor Por favor Kimish, Kimish, Kimish Aê Mais uma forragem Grimaldo Grimaldo por um 8.5 Aí já não dá Beleza Então um elenco 8.6 Aqui do Zico Também, ó Que delícia Coisa linda Com o Kimish Repetido Que a gente tirou Já está farmando Tá farmando O 8.9 Foi o primeiro time Que eu fiz, cara Porque eu tinha Aqui o ouro Do Haaland 9.1 Tinha o Benzema Renard Nossa, vai vir ela Vem, Renard Tá aí o primeiro 10.83 de hoje Rapaziada Vamos ver se a gente consegue Forragem aqui pro Zico 374 Então já economizou 10.83 Bora que bora Goleiro 8.7 Já me ajuda Já me ajuda Se for double Walkout Também me ajuda Ainda mais Mas não é double, né Porque é double Só quando já aparece Os stats ali Feitoria Segundo 10.83 Segundo 10.83 Bora que bora Alemão Kimish De novo Oberdorf Oberdorf E é double 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 De Bruyne Meu Deus Do céu Cara O 91 Cara E aí Dizendo assim Zico Você vai chegar No cilindro Meu Deus Cara No 10.83 Isso aqui é impossível Praticamente Mais um informe Mano Isso aqui é praticamente Impossível De acontecer Cilindro Pra fora Tá aí Rapaziada Mais um elenco Aqui Dos mais caros Do Zico Tá na mão Elenco 8.8 Tá feito Tá aí Ó Chat Mais um elenco Aqui 8.5 Suckerzão Vai de base Muito obrigado Por tudo Por nada Na verdade Nem julgou Tá aí Rapaziada Agora Mais um elenco Aqui 8.3 Que pede Um informe O galinho E com isso A gente Já conclui Aqui Deixa eu ver Quantos elencos Do Zico Já 7.12 Já deu Pra adiantar Bastante coisa Aqui Tá aí Rapaziada O elenco 8.3 Aqui De empréstimo Do Zico Pra fechar 8 elencos Hoje 8 elencos A gente conseguiu Aqui Do Zico Então tá bem Tranquilo Tá bem Tranquilo Até de fazer Tava ali O Calabria Que eu tinha Comprado Antes E aí Só ficou Faltando Agora 2.87 3.87 E 1.88 59 dias Pra fazer A gente vai Conseguir Tranquilo Pois A linda Olha como Vai ficar Lindo O cilindro Quando o Zico Chegar Bem certinho Olha aí Que isso Em um dia Em um dia Já consegui Farmar Aqui Em um dia 8 elencos Do Zico Bom rapaziada Eu tinha até Esquecido De gravar A parte De encerramento Na nossa Live Então Tô gravando Aqui Em off Então Foi um episódio Longo Até Não teve Gameplay Eu fiz Aqui O Rodrigo A gente Terminou O Rodrigo Mas eu não Botei Nenhum jogo Porque se não O vídeo Tamo junto, fiquem com Deus E é nóis Rapaziada